Ae, bora! Nossa Senhora, muita apelação E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode E estou aqui no BVZGW2 para jogar com a Rosa Festiva Rosa Festiva aqui, estou já bem Envoludinho com ela, já estou com Melhoria de dano, melhoria de vida Melhoria de mira Tentar armar aqui o teleporte Opa! Pegamos ali, bonito Está comigo, Rosa de Fogo Haha, galera Vamos lá Vamos armar as paradinhas aqui Ó, atirando Atirando e armando a parada Cadê, 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 galera? Opa! Espero que ninguém venha por trás Ai, 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 ai O legal dessa Rosa aqui é preservar um pouquinho a vida, né? Não dá muita cara a tapa para poder ativar o modo festivo, né? Porque é muito kill que ela tem que fazer Acho que a gente já fez três, né? Dá uma quantidade Dá uma quantidade um pouquinho Deixa eu destruir as coisas aqui, ó Normalmente com ela não é legal capturar a base, não Toma! Toma cuidado com o O pirata que já está mirando na gente Nossa, lindamente Quatro É uns cinco ou seis kills, cara, que você tem que fazer Bela, time Nossa Mais uma eu já pego o modo festivo Eu nem vou matar Eu quero pegar ela lá perto da base Vamos lá Ativar o modo festivo Tem que ser lá perto da base, ó Tá no zone park Teleporte, ó A outra Rosa vai acionar já Se não tiver nenhum inimigo por lá, né? Se você não conhece o modo festivo Ele... Ele te deixa mais rápido Te dá... Dá mais dano pro teu personagem Vamos tirar aquela corrida dali já Ah, ela conta! Eu não sabia que conta Olha aí Fica de dica pra você Não Não, zumbinho Dá doze de dano Bonitamente Vamos lá Ah, não, 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 não Fica evadir Evadir Calma, gente Mirem lá na base Ó Essa distanciazinha aqui Já tá... Já tô conseguindo locar Eu não sei se é por causa da melhoria Ou por causa... Do patch Que a gente teve que melhorou as rodas, né? Já vamos capturar aqui Bonito Eu gosto de time assim Time que... Que joga bem Né? Vamos lá Tamo com um killzinho ali Então é boa essa dica, hein? Acabei descobrindo aqui ao vivo com vocês Que... A gente consegue... Contar como... Kill do... Kill streak ali Do modo festivo, hein? Uma armada torretinha aqui Teleporte Importante Ganha pontos Olha, mas já tá vindo um coleguinha ali, ó Vamos atirando ali Armas 2, cara E aí, galera? Nossa, uma festa aqui Vamos lá, vamos lá O bonde do bigode Surpreendeu 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 Surpreendeu, cara Surpreendeu, cara Ah, lá, 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 torretinha ali, torretinha Ah, deixa eu também a torretinha Opa Pula Pula Boa Tem sniper mirando a gente Tem pirata mirando a gente Ah, não O Spot me pegou Escapar UF Bó cuidado com Spawn aqui Ahcass Papagai Toma essa Vou capturar a base pra falar que eu não capturei Pra capturar um pouquinho Pelas Coisas Mais uma Mais uma Vamo lá o que é isso aqui Pedro tá mano mercenário alarme é isso isso aqui é quem que é Diego alguma coisa cara o cara já irmou aqui as paradas bora bora agora pegar o modo festivo aqui nossa não pegou você viu joguei no pé dele o cabrificar ah não é uma coisa que tá pegando dano ali o que era o que não me deu ae bora nossa senhora muita apelação ah não sai nossa para cima aproveitar que eu se escondendo não é espertinho dá uma evadida evadida morremos ainda hein bonito tá bonito compensação galerinha ali faleceu galera tô com uma tosse mano tá essa friaca que Deus em São Paulo eu espero que eu não esqueça de aqui ó tá uma disputa aqui ele quer pegar o teleporter de mim aqui vou pegar de você não adianta cheguei antes mano sai vai armar as torretas e olha lá veja ele lá no outro mano e vamo lá a arma é arma aí alguém vai o negócio vai que vai mano o nego tava em cima cuidado com o trem e aí aaaah camper putz isso dá dano não sabe de onde tá vindo dano camperzinho ai não tá muito abusado aqui por uma rosa muita muito abuso por uma rosa ficar ali vamos jogar direitinho vai ó pirata ó pirata toma aí pirata dá vontade de gastar as habilidades dela mas é complicado você tem que gastar ai não cadê 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 na como de mais defensivamente quando vieram boa um robô z e tal cuidado com o trem olha só por cima meu caramba ou quando tiver bastante gente assim aaaah mentira que eu errei isso aaaah roubaram meu kill e quando achei quando dá compartilha de que o compartilhada não conta hein o que o streak valeu vamo galera nossa tudo puta de rosa agora só não tem rosa do gelo ou aaaah colocou a rosa do gelo hein ai ai não 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 ah não papagaio papagaio boa nossa senhora olha o cara ativou ali ó tá com o kill streak maluco só que morreu ó deu muito caro ficou indo pra cima isso é complicado se empolgou o cara conseguiu o kill streak de rosa festiva e se empolgou tô com menos de 100 tô com menos de 100 vamo lá tô pegando mais kill mano só ajuda ah zubinho meu deus tô pegando compartilhada mano tá pegando kill eu acho que não conta né que eu saiba não conta pro kill streak do festivo agora vamo lá minigame final desse mapa é bem legal a gente tem que destruir lá o que tá gerando o escudo do ah lá meu deus do céu lá vem o robozeiro eu dou um momento no robozeiro ele é louco chamar o robozeiro perto de tantas plantas cara mentira vai 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 nossa senhora demora assim um segundo a mais pra ativar isso aqui já era já destruíram mano o primeiro aqui vai rapidinho vou dar um suporte aqui na galera ó então um suporte aqui precisa todo mundo focar e aí eu te reviver vamos ai 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 boa ali 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 vai 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 nossa não não olha o mano não tinha nada na minha frente por que que pegou pegou no meu amigo o negócio nossa tomou agora eu que vou me empolgar ah não 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 vi o negócio isso ferrou ai 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 nossa senhora acabei nem usando a festividade dela aqui você se empolga agora foi hein destruiu o bracinho dela aqui nossa nossa foi rapidinho volta a parte de trás ele já tá matando aqui a parte de trás vou dar um suporte nele aqui haha também uso poderes nossa vai me matar finalmente me matou ah galera por exemplo se eu deixar alguém me reviver o meu kill streak do festivo continua então já essa dica aí outra dica pra você se você não sabia disso ó na frente a gente não destruiu ainda hum não é lá atrás vamos galera vamos focar aqui meu isso agora já tá com escudo de novo e aí a 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 Ah, agora eu morro Nossa, mano Era o robô Z aqui Olha lá, meu, que estúdio continuou, viu? Nossa, socorro Meu Deus Sai Vamos, vamos, vamos Vai destruir lá, galera Beleza, bota só a parte de trás Vamos pelo outro lado, vamos variar Tem maluco lá destruindo Tem maluco lá destruindo, vamos, vamos Não sei se vai dar tempo não, hein Vai acabar fechando Pula Boa, robinha Sai, moleque Aí Vou ver o garoto aqui Deve estar com Que streak Ah, você está aí Impedindo que a gente Nossa senhora Não sei nem onde eu estou apanhando Não Cadê o cabrinho ficar Ai, ai Vamos, galera Cadê os tanques Tá faltando o tanque, mano Finalzinho Finalzinho Aí, aí Boa Vamos pelo outro lado Mano, o cara está atirando ali Não Pra cá, gente Espero que ninguém me veja Aê Você viu que está muito congestionado na direita Vai para a esquerda, cara E é o final muito louco A gente já viu Galera Vai se jogar Ai, cara É isso aí, galera E essa foi a rosa lendária Essa rosa lendária Está muito boa Assim como todas as rosas Eles melhoraram muito Eu só acho que Está muito forte O time das plantas No geral Assim O time das plantas Está muito forte 21 a gente fez de kill streak Está louco E como você viu Eu fiz muito kill streak No começo Depois muita assistência, né Poderia ter ficado ali Até com O título de Mais kills no geral Mas está bom Então está muito forte, cara Os zumbis não estão ganhando Como antigamente Alguns modos Ainda os zumbis Se viram Mas no geral As plantas estão Estão OP Então é isso, galera Essa foi a rosa Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um abração do bigode E tchau Um abraço do bigode Um abraço do bigode Um abraço do bigode